Você nunca mais voltou pra sua casa? Amiga, porque é isso, né? Estou noiva, estou noiva, praticamente. Está noiva, Flávia Farelha está noiva. Sim, estou noiva. E aí? Voltamos noivos, né? Conta, como foi tudo isso? Vai contar agora tudo, Junior. É muito louco quando as coisas acontecem, tipo... Do jeito que tem que acontecer, né? Um dia, eu tinha... Assim, não recém terminado, mas... Eu já tava... Ah, vou sair, vou curtir, enfim. E aí, ele tava também nesse lugar, era uma casa de show aqui em São Paulo. E aí, a gente se viu. E é muito engraçado, porque eu falava... Eu não quero ver o Junior pintado de ouro na minha frente. Aquela coisa quando a gente termina, só que ainda tem... Aquela raiva ali. Só que bem quando ainda tem aquele fundinho que tá ali, adormecido. E aí... Só que assim, quando a gente se encontrou por um acaso, foi muito engraçado. Que assim, sabe quando foi um choque pros dois? Porque a gente nunca mais tinha se visto. A gente sempre se respeitou muito no término. E isso eu achei muito legal da nossa relação, assim, de... Poxa, eu sei que ele saiu pra tal lugar pra curtir. Eu não ficava indo pra provocar. Eu não... Então, assim... Ele também não é uma pessoa pública. Eu não queria ficar causando polêmica em cima disso. E aí, a gente sempre se evitava, assim. Porque nós temos muitos amigos em comum. E eu, como tinha muito respeito e vice-versa... Cara, eu sabia que ele tava saindo pra curtir. Eu também não queria ficar ali, sabe? Encontrando e tudo mais. E aí, eu falei, bom, é isso. Aí, no dia que a gente se encontrou... É... A gente ficou meio assim. E agora, tal? Mas aí, eu esperei ele me procurar. Porque eu falei, eu não vou procurar. Calma, mas vocês se encontraram nessa casa de show? Ou, tipo, pessoalmente, conversar? Pessoalmente. Não, a gente não conversou, amiga. Só teve esse baque do olhar. Aí, foi quando a luz dos olhos mesmo... É que o olhar, ele diz muito, né? Foi o baque. E como a gente nunca mais tinha se visto, foi exatamente isso, assim. Sabe? Quando, tipo, congelou a imagem. Congelou pra ele. Eu vi, porque os dois sentiram a mesma coisa. E aí, ele me mandou uma mensagem. Depois, a gente voltou a conversar. Voltou a se falar. O que ele falou na mensagem? Você tava linda. Oi, senhora. Não, ele só, tipo... Ah, e aí? Como estão as coisas? Como sua família tá? E aí, se envolvemos na conversa. E o coração? E foi? O coração já tava assim. Já tava assim, amiga. Como foi quando você viu ele? Amiga, não sei. Foi exatamente, tipo, isso. Parece que congela, assim. Sabe? Que você olha, você fala... Você sai de lá pensando nele? Tipo... É, né? Que você sai, tipo... Nossa... Foi um baque. Sim. Tipo, a noite eu já sabia que não ia ser a mesma. E aí, eu sabia que eu ia acordar pensando. Enfim. E foi totalmente recíproco. E aí, a gente conversou sobre muitas coisas. Foi bom, porque eu vivi muitas coisas. Ele viveu muitas coisas. A gente amadureceu em vários quesitos que atrapalharam a nossa primeira relação. Então, foi ótimo. E isso, assim, pela questão do amadurecimento mesmo. E aí, eu acho que a gente se reencontrou no momento certo. Que os dois estavam mais tranquilos. Dispostos a conversar. Dispostos a fazer dar certo. E foi no tempo certo. Ô, amiga. Mas teve uma conversa, tipo assim. Ah, o que aconteceu nesse tempo que a gente estava separado? Ninguém toca no assunto? Já foi? Tipo, acabou? É, não. No tempo que estava separado, sim. Já... Não tem isso de ficar... Porque eu acho que a grande questão de quando volta, assim, é isso do que teve nesse tempo, né? Atrapalhar em algo, né? É, de não deixar atrapalhar. Vocês chegaram a conversar de, tipo, ó, o que aconteceu? Sim, eu acho muito importante. Principalmente quando os dois estão solteiros. Eu não cobro nada dele do que ele fez solteiro. Eu não quero que ele me cobre. Nunca cobrou. Então, assim, a gente teve essa conversa, ó. Vamos, se for pra voltar, vamos começar do zero. O que a gente pode voltar no relacionamento passado é só pra corrigir. Pra ver o que estava errado. Por que a gente terminou. Mas, assim, é nítido. A minha evolução, a sua evolução. Então, não espere que eu seja... Que eu cometa os mesmos erros. Que eu não vou esperar que você também. E é isso. Então, tá aí. Tá aí. Tá, mas e aí vocês... Como é que foi a história do noivado? Tipo, ah, então a gente volta noivo? É, na verdade, a gente não queria dar esse passo pra trás, né? Tanto que a gente ficou um pouquinho, assim, tipo, sem que ninguém soubesse. E a gente conversou muito antes de realmente, até a família mesmo, saber. Porque às vezes cria expectativa, às vezes... Então, a gente falou, bom, vamos ver se é isso mesmo. A gente ficou meio ficandinho. É, né? Eu sei, viajou do nada. Sozinha. Ai, gente, a Flávia, acho que ela engana nós. E a cara de pau ainda falou que eu fui sozinha. É, falaram vovó Maia. Eu ando sozinha. Do nada, do nada. Flávia! Mas é que eu não queria contar pra ninguém, gente. Eu queria ver se era isso mesmo antes de contar, entendeu? Amiga, a gente que te conhece já sabe. Eu sei, amiga. Não precisa nem falar. Eu sei, por isso que eu nunca minto pras minhas amigas, pra ninguém. Porque eu não sei mentir. Só que ela faz, não responde. Ela fala, normalmente, eu não respondo. Eu não sei, eu não sei mentir. Sumiu a Flávia, apareceu do nada. Do nada. Eu lembro da Sampaio mandando lá no grupo. Flávia! O que você tá fazendo? Vocês me conhecem muito bem. Não tem como. Muito. Não tem como. Mas, amigo, até te mandei mensagem. Tô muito feliz, de verdade, por vocês. Até vale esclarecer. Porque eu vejo muito... Eu vi esses dias comentarem nos Instagrams. Dendo, ai, as amigas delas não apoiam e tal. Não tem nada a ver. Todo mundo apoia você ser feliz. E outra coisa que eu te mandei mensagem. Que eu achei que você voltou a ser você. Que você tava muito... Não parece perdida, mas parece, tipo... Eu não sei, parece que o tempo tava passando e você tava ali. Sim, sim. E aí, eu acho que agora parece que você voltou. Voltou o brilho, voltou a luz. Não sei. Voltou. Eu passei por um período muito difícil ano passado, né? Foi até a última vez que eu vim no POD. Eu não tava muito bem. Isso foi nítido pra todo mundo. Você até chegou a comentar um pouco sobre isso lá no POD. Comentei, dei uma desabafada, enfim. E aí, depois de um tempo, eu quis procurar ajuda. Procurar me reencontrar mesmo. Por isso que eu falei que o Ju veio... A gente se reencontrou no momento certo. Era um período que eu já tava muito bem comigo mesma. E que eu sabia que ia dar certo justamente por isso. Porque não tem essa de você fazer o outro feliz. Você tem que estar feliz. Primeiro. Que automaticamente as coisas fluem. Então, eu tava... Eu precisava me reencontrar, sabe? Acho que foi no momento certo. Muita coisa aconteceu. É aquele período... Nossa! É aquela coisa que você fala... Caramba, será que eu vou sair dessa? Tipo... Será que vai voltar o meu brilho? Será que... Você começa a questionar, né? Sim. E eu te falo uma coisa. Pelas meninas também, que a gente tem o nosso grupo privado. Estávamos todas preocupadas com vocês, né? A gente falava entre a gente. Tipo, como que a gente... Porque assim, do mesmo jeito que fizeram comigo, sabe? Quando eu tava, me ajudaram. Fizeram aquela festa surpresa que dá um up e tal. A gente viu essa necessidade de fazer com você também. Alguma coisa. Mas também a gente não sabia o quê, sabe? Era muito louco. Porque quando a gente tá mal, não tem quem de fora que mude isso. A gente tem que se encontrar, se entender, se respeitar. Pra conseguir seguir o melhor caminho. Tem que virar a chavinha, né? Acho que tem que partir da gente também. Exato. Exatamente. É, acho que os outros podem ajudar, né? Mas tem que ter... Tem que ter o start ali da... É. Ai, mas feliz que vocês estão bem. Eu tô. E vai casar quando? Amiga, nem me fale. Porque a gente tá procurando casa, né? Vocês vão morar juntos agora, tudo. E aí, eu não sei. Porque eu preciso entender a minha vida também das gravações. Como que vai realmente ficar. Ah, não sei se contrato estende, se não estende. Enfim. E aí, eu tô com medo de programar alguma coisa e ter que remarcar a data. Daí, são duas dores de cabeça. Então, eu quero viver uma fase de cada vez, assim, nesse sentido. Tipo, quando eu tiver uma pausinha profissionalmente, começar a organizar outra coisa. E ir mais pra frente. E tudo no seu tempo, assim, sabe? Ai, que bom. Porque a gente tem o costume de fazer tudo junto, né? E é apressado demais, né? A gente tem muita pressa de viver, parece. Fazendo meus aniversários, que era, tipo, semana que vem. Nossa, é verdade. Esse ano, você não fez? Esse ano, eu não fiz. Verdade, por quê? Eu fiz só, lembra que eu convidei vocês? Só convidei a família e fiquei tranquila na minha casa. Também tinha isso das gravações, né, amiga? Eu tô gravando muito, muito, muito. Por isso que eu falei, nossa, que bom que deu certo. Porque, graças a Deus, tá sendo... Oi, você só recebe uma semana antes, é isso? Uma semana antes. Hoje eu recebo o cronograma da semana que vem. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Entre quarta e quinta a gente recebe. E aí, na semana seguinte... Da semana seguinte, aí a gente só consegue se programar, tipo... E aí você não consegue nem pensar numa viagem, sei lá. Não, tem que ser tudo em cima da hora. Tipo assim, Natal para? Depende.